BISODO GAMES Vamos lá, bússola Gostei dessa parada aqui Tá, é o mapa onde fica Ah, mapa select Missões secundárias estão disponíveis agora Missões secundárias podem ser encontradas em regiões de Hogwarts Beleza, tá Pois eu vejo isso, vambora, vamo focar Se não eu consigo desfocar aqui na parada Ah, achei um partido para outra vez Ah O que eu falei, vamo focar e já tô indo pro outro lado, cara Revelar, olha aí Ai meu Deus Como é que eu vou focar? Ok Tá, mas O que isso aqui faz, cara? Opa Cara, isso daqui Pera aí Ah, um puzzle Um puzzle Então vamo lá Bora Por aqui tem que ir, né Beleza Opa Opa Explica aí, Vini Depois eu já vou saber quando eu for lá Tá Opa Olha um olhinho Os olhos que tudo vê Opa Pera aí que eu tô vendo uma chama aqui Como é bom te ver, jovem colega Missão de defesa contra as artes das trevas Isso é importante Missão aqui, ó Que a gente vai prender a parada Defesa contra as artes das trevas Estupefata 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 Oh Isso é o seu melhor? Bombada Livioso Professora Hackett Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas Um símbolo do grande ataque dos caçadores de 1878 Sei que ouviram falar O dragão O dragão que atacou eles Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça leste do país de Gales e viveu para contar a história Sabedoria Olha o dragão aí que atacou eles no começo Aos sábios a idade importa muito pouco Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar Levioso Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso Um oponente pego de surpresa se torna fraco Quer se defender, Sr. Prewett? Não Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade Principalmente no calor da batalha Agora Vamos praticar o que aprendemos Aos poucos Muito bom Os símbolos da porta vão do 0 a 9 O primeiro é 0 O segundo é 1 Enfim Aí pelo que está na porta você tem que ver o número que falta Para somar o número do centro Hummm Interessante Essa pessoa é muito boa Vamos lá então Vamos começar aqui na start Para a gente aprender o Levioso Toma Já pegamos de cara o Levioso Levioso E é isso cara Que massa No 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 filme No filme O O Eles fazem né Um Um Esses lá Para Para Flutuar a pena Mas lá Eles falavam Vindar de um Leviosa Talvez a gente aprendesse ainda Vamos começar pelo feitiço básico Uhum Viu como o boneco desviou o feitiço? Uhum Dessa vez Lance Levioso primeiro e depois o feitiço básico Uhum Um oponente pego de surpresa se torna fraco Que massa Que massa Cara Muito bem Não Muito bem Mas a melhor forma de praticar é duelando Vamos começar com vocês Duelistas em suas marcas Caraca olha o mais estiloso de todos Eu quero um duelo justo Usando apenas Levioso Feitiço básico E proteico Podem começar Hum Vingarde vem depois Beleza Levioso Toma Que não rapaz Que eu aprendo rápido Protego Por que que não deu pra fazer Estúper fácil Toma Que não rapaz Que não Que não Que não Que não Nada mal pra quem está começando Você não deixa barato Hum 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 Eu te desafiei E você provou que é capaz Pontos para a Grifinória Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vão fazer isso. Duelar na aula é uma coisa, mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindelow's. Entendi, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o Sr. Sallow possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. Muito bem. Chega de espetáculo por hoje. Estão dispensados. Peraí, peraí. Professor Hackett, me disse, por favor. Bora! Hora do show, porra! O que você quer, mostrou? Não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar essa porra! Sai de casa comigo pra caralho, porra! Bom trabalho. Peraí, tem um baú aqui, cara. Que baú é esse? Aqui, tem que falar com essa aqui, com ela aqui. Não, tá esperando que tá esse baú, cara. Peraí, esse baú. É o baú, cara. O baú, o baú, o baú, o baú, o baú, o baú, o baú. Não imaginei que você seria tão hábil com a varinha. Talvez não tenha sido o seu primeiro duelo. Tive uns bons combates de varinha. Sim, não tinha usado a minha varinha em combate. Na verdade, foi. Talvez eu leve jeito pra isso. Disfarce se quiser, mas você não me engana. Magia exige intenção e talento. Sabe, eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado. Exclusivo e não autorizado? Conte comigo. Excelente. Eu estava certo sobre você. Se quiser aproveitar ao máximo o seu tempo em Hogwarts, vai precisar quebrar as regras de vez em quando. Seja participando de um clube de duelos secreto ou entrando às escondidas na sessão reservada da biblioteca. Precisa ser muito sagaz pra que não peguem você. Agradeço, Sebastian. Vou ter isso em mente. Ótimo. Foi um prazer. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Talvez em algum lugar não autorizado. Veremos se o seu desempenho hoje foi pura sorte ou habilidade. Procure o Lucan Brattleby perto da entrada da Torre do Relógio, caso se interesse. Até a próxima. Missão concluída. Aula de defesa contra as trevas. Como parece a sua primeira aula. Beleza? Conquistinha, né? Conquistinha pipocando na tela. Então, nossa primeira aula de defesa contra as trevas concluída. Aula de defesa contra as trevas concluídas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.